Aí galerinha, ó Ó a maquininha do Jackson Eu Hoje cheguei tarde, bicho, tive que sair Mas já mudei de lugar de novo Tá aí o perquinho Instalado, tudo pronto Ligado, parte elétrica Tudo no jeito, no jeitinho Motorzão percão Acampamento sai lá, ó Vamos dar uma partidinha nela A bichinha ficou bruta Ficou boa, só que Eu tô meio com medo ali do Coisa, amanhã eu vou Amanhã sem falta eu vou instalar um Um reloginho de temperatura nela Instalar um reloginho de temperatura Ó, essa chave não é dela não, tá? Vê sem Amanhã eu vou instalar um reloginho de temperatura Pra poder fazer o teste Vamos dar uma partidinha aqui Já tá apagando a luzinha do óleo Bonitinha Andando bonito Ó Coisa linda, hein? Olha aí, neném A única coisa é o ventilador Que eu vou ter que dar uma Vou ter que dar uma Melificada nele Tá meio estranho Mas olha aí Que chique Chequeza Deixei o acelerador baixinho Mesmo assim ela tá Ligeira Com muita força O trem Que foda Lá em cima do Asparta Mas olha aí Aqui nem tá Bruta Olha que beleza É só umida pipoca Cortar pra dentro Olha que chique Baixar Chega na chave, neném Ó Ligou, afogou A chave não é dela Tá caindo sozinha A bichinha ficou bruta No perquinho Agora eu só preciso Ponhar um relógio de temperatura Já troquei os Já trocamos Os reparos Que tava vazando Ainda parece Que tem que Depois tem que erguer O vazamento Deixa eu desligar a bateria Pra não correr risco E amanhã Eu vou instalar um reloginho De temperatura nela Só pra Ter o que olhar ali Porque tá Eu tô sentindo Que ela tá fazendo Muito pouco vento Aqui ó Mas eu vou pôr um relógio Fazer o teste Põe o relógio Testou Não aqueceu Nem nada Tá liberada Pode vir buscar Pode vir buscar Tá aí a mercadoria Tá top das galáxias Boa de andar Boa de força Única coisa que tá me assombrando Que eu não entreguei ainda É o ventilador Do radiador Qualquer coisa Pra não precisar Trocar a bomba Vai dar um jeito De pôr um elétrico Aqui em cima Chupando Pra esfriar Tem que esfriar Aquela ali é do grelo Opa Aquela ali Tá arrancando Motor de tração Essa aqui vai trocar Óleo Outra devorvo Essa aqui tá arrancando Motor de tração Estourou o retentor Tá aí Já tirou Já tirou o motor Ó Tá lá no chão Jogado Manhã é outro dia Então é isso aí galerinha Ó o carro que o doido Bateu Nós deu um ajeitado Comprei um para-lama novo Ajeitamos um pouquinho aí Ó Quem quiser Tá à venda aí Mercadoria E a maquininha do Jax Tá lá Já tá andando Tá top Só precisa Nas últimas configurações Final aí Beleza Tchau Obrigado